A vida agitada no campus faz com que alguns funcionários às vezes passem despercebidos pelos alunos. São inseguranças. Eles ficam ali parados com aquela cara de paisagem, às vezes sem receber nenhum bom dia, mas são de extrema importância para todos. São homens e mulheres que garantem a paz do ambiente e evitam atos ilícitos, como furtos, brigas e o uso de drogas. Zelando pelo patrimônio e pela integridade das pessoas. Seu serviço é tão importante que nem ao menos podem dar entrevistas em horário de trabalho. Questão de segurança.